Vamos fazer um grafiato aí. Aqui você aplica o grafiato e depois você tira o excesso. Quando você for arriscar, ele dá um risco perfeito. Tem que deixar ele secar um pouquinho para depois passar a filha de encanadeira aqui, tá vendo? É isso aí. Aqui, ó. É isso aí, pessoal. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Tá, deixa eu te ver. Deixa eu te ver. Um, grafiato. Tá, só pra vocês. Olha a filha. É isso aí. Tá, olha. Tá, olha, tá? Cê? 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 Não, não. Cê? 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 Pronto.